Repertório pra comer água Vem na seresta do W.O. Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa G.W. Estúdio Produções A produtora do sucesso Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com muita história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Então mente aí Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com muita história Já que cê não quer sair com muita história Já que cê não quer sair com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com ele a Oliver Falando de amor pra você Tchau 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 Tchau